O Mando News desta quarta-feira começa com notícia factual, notícia ocorrida na tarde desta quarta-feira na rodovia Fernandes, o capotamento de um ônibus de um cantor sertanejo, Iago Almeida, assustando aí. A questão era, que até saiu no primeiro momento, que o cantor estaria no veículo. Você tem os detalhes, o que aconteceu, onde estava esse cantor, quem é esse cantor? Boa noite, Iago. Boa noite, Maxon. Boa noite a todos que nos acompanham no Mando News. Este ônibus é do cantor Tiago Carvalho e estava com 18 passageiros entre a equipe técnica e músicos do cantor. O acidente foi por volta das 2h45 da tarde desta quarta-feira. O motorista do ônibus acabou perdendo o controle de direção quando passava pelo quilômetro 857 da rodovia Fernandes, no trecho de Pouso Alegre, no sul de Minas. O veículo saiu da pista e acabou tombando ali em uma área de passagem. O ônibus com a equipe seguia de Belo Horizonte, depois de um show, seguia para Belo Horizonte, aliás, depois de um show realizado pelo cantor ontem, terça-feira, lá na exposição agropecuária da cidade de Telemaco, Borba, lá no estado do Paraná. O cantor não estava nesse ônibus no momento do acidente. Algumas notícias deram que o cantor estaria dentro do ônibus. Afirmaram que ele estava dormindo no ônibus no momento do acidente. Até teve veículo de comunicação que acabou publicando a informação de que um vídeo teria sido gravado pelo cantor do lado de fora, ali do ônibus, no momento do acidente, mas o cantor não estava lá. Nós conversamos com a assessoria de imprensa do Tiago e a assessoria informou que ele e a mulher desceram antes, desceram lá em São Paulo e não estavam junto da equipe no momento do acidente. Os dois moram lá em São Paulo, então por isso eles desceram e ficaram por lá. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que seis pessoas ficaram feridas, mas nenhuma em estado grave. Uma das vítimas, segundo os bombeiros, estava com dores na região da cintura e outra com um corte no crânio. Três feridos foram encaminhados para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, para atendimento. O SAMU também ajudou nesta ocorrência e o motorista fez o teste do bafômetro, que apontou zero no bafômetro. O congestionamento passou dos três quilômetros ali naquele momento e depois chegou a cinco quilômetros, segundo a Arteres. Para quem não sabe, Tiago Carvalho é cantor, músico e também compositor de 32 anos. Ele morou em Esmeraldas quando criança, aqui no estado de Minas mesmo, depois mudou para Contagem, onde começou a fazer shows ali na região de Belo Horizonte. Em 2019, ele lançou música de sucesso, uma chamada Sofrência do Ano, com um clipe gravado até fora do Brasil, lá em Nova Iorque, com menção à dupla Zé Neto e Cristiano. Depois, lançou também músicas com participação de Eduardo Costa, Leonardo e Simone Mendes. Max. Valeu, Iago. Graças a Deus aí, sem muita gravidade, né? Claro que só a perícia, análise da dinâmica ali de frenagem, se teve frenagem ou não, análise do veículo e também ouvir o motorista para saber do que realmente aconteceu. Mas ali, esse trecho do trevo do Costinha aqui em Pouso Alegre é um trevo de reta, né? Um trevo, um trecho tranquilo de direção. Então, pode ter sido, não é uma afirmação, mas pode ter sido uma desatenção, um cochilo. Não é porque é duas horas da tarde que a pessoa não vai cochilar, né? É um horário complicado para ter saído da pista e acabado capotando ali, porque tem esse desnível, esse barranco. Graças a Deus, sem gravidade, porque esse trecho aí a gente já viu coisas piores. Já cobrimos aí um caso de um acidente, por exemplo, de um ônibus de turismo que estava vindo do Nordeste para São Paulo. Neste caso, o motorista confirmou na polícia que tinha cochilado, só que ele descia, né? Ele caiu no canteiro central e, bum, caiu lá embaixo. Quatro vítimas fatais e outras vítimas em estado grave. Foi um acidente trágico e triste, porque caiu no vão entre as duas pistas e o vão que tem da pista ali do viaduto do Costinha. Neste caso, foi menos grave, mas mesmo assim, claro que a gente torce pela rápida recuperação de quem teve ferimentos e precisou ser levado ao hospital. E aí E aí